Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como que você tá? Fala pro tio. Tá tudo bem contigo? Tá tudo bem? Hum, fala o seu nome pro tio. Hum, gostei, hein? Fala uma coisa, você está preparado pra nossa aula de hoje? Tá preparado? Tá preparada? Então, olha só, já marcou a sua presença na aula? Já marcou? Esqueceu como marca? Calma que eu te vou te explicar. Olha só, pra marcar a presença, o que você vai fazer? Você vai curtir a nossa aula, compartilhar a nossa aula e escrever o seu nome nos comentários, tá? Fez isso, presença marcada. Se a presença tá marcada, agora você já sabe o quê. É isso aí, pega o seu caderno, lápis e borracha, porque hoje, hoje tem aula sim! E o que você vai aprender com o tio na aula de hoje? Você já sabe ler, não é? Então, hoje você vai treinar com o tio palavras com T e D. Então, as palavrinhas que tem a letra T e a letra D. Vamos lá? Só que antes, não esquece de quê? Que assim que terminar a aula, tem atividade no livro pra fazer, tá bom? Qual livro? Livro 2, o seu segundo livro de reforço, tá? Você vai pegar o livro, a unidade 1, página 10, tá bom? Fez atividade, manda foto pro tio corrigir, tá bom? Se por acaso você ainda não tem o livro, pede o papai e a mamãe pra entrar em contato com tio, tá bom? Então, então vamos lá, hein? Então, vamos lá, hein? Você lembra o som do D com A? Isso aí, dá, dá. Qual é essa palavrinha aí? D com A e D com O? Isso, dá, dó. Mandou bem, hein? Gostei, hein? Você lembra do som do T com A? Qual é o som? Isso aí, tá, 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 tá. E qual é a palavrinha? Dê pro tio. Isso, tá, tu. Lembrou direitinho, hein? Continua assim, tá bom? Agora, qual é o som do D com E? Isso aí, D, D. D de? Olha ele aqui, ó. Tá aqui. No meio. Lê a palavra pro tio. Leu a palavra? Lê novamente, o tio não ouviu. Isso aí, cadeira. Mandou bem, hein? E T com E? Qual é o som? T, T. Tá vendo a diferença, né, ó? D com E, D. T com E, T. Então, T com E, T. Isso aí. E qual é a palavrinha? Lê pro tio? Isso aí, T, E, T, E, T. Mandou bem, hein? Agora, qual é o som do D com I? Isso aí, D, D, D. Qual é a palavra? Palavra grande, hein? Consegue ler? Lê devagar, vai. Isso aí, DINOSAURO. Perfeito, hein? Agora, T com I. Qual é o som? T, T. Isso aí. Qual é a palavra? Palavrinha pequena. Consegue ler? Isso aí, mandou muito bem. T, GRE. T, GRE. Perfeito, hein? Próxima. Qual é o som do D com O? Isso aí, D, D. Lê a palavra pro tio? Isso, mandou bem. D, C. Perfeito. Agora, T com O. Qual é o som? Isso aí, T, T, T. Qual é a palavra? Isso, mandou muito bem. Tomate. Perfeito. Gostei, hein? Agora, qual é o som do D com U? Isso aí, D, D. Perfeito, hein? Agora, qual é a palavra? Dê pro tio. Tá aqui no meio, né? D com U. Qual é a nome? Isso aí, Eduardo. Perfeito, hein? Agora, T com U. Lembra do som? Qual é? Isso aí, T, T, T. E qual é a palavra? Que lê pro tio. É isso aí. Isso aí. Tubarão. Perfeito. Mandou? Bem. Continuando? Agora, você vai dizer qual é a letra. Você vai descobrir a palavra também, tá? Olha só. O que é isso? Isso aí. É o? Então, tomate. Eu coloco a letra D ou a letra T? Fala para o tio. E isso mandou muito bem a letra T. Perfeito. Continuando. Agora, D ou T? O que é isso? Isso aí. Na palavra dado, a primeira letra é D ou T? Isso aí. Sensacional. Perfeito, hein? Agora, D ou T? Que animal é esse? Isso aí. É um tubarão. Tubarão. Eu escrevo com D ou com T? Isso! A letra T. Perfeito. Gostei, hein? Agora, o que é isso? É uma? Isso aí. É uma? Você sabe. Aqui, está faltando uma letra. Qual é a letra? É a letra D ou T? Isso aí. A letra D. Porque isso é uma cadeira. Perfeito, hein? Gostei. E agora? Que animal é esse? Ele é um? Gostei. Perfeito. Eu escrevo. A primeira letra desse animal é a letra D ou a letra T? Qual é? Isso aí. A letra T. Porque ele é um tatu. Perfeito, hein? Agora, D ou T? O que é isso? Você leu com Tio. Ele é um? Hum. Então, a primeira letra do nome dele é a letra D ou T? Isso aí. Letra D. Porque ele é um dinossauro. Perfeito, hein? Mandou bem. Vamos lá. Que animal é esse? Ele é um? Entendi. Então, eu escrevo o nome dele com a letra D ou T? Isso aí. Letra T. Porque ele é um tigre. Perfeito, hein? Agora? Ah, agora é hora do ditado. Deixa eu perguntar uma coisa. O seu caderno já está aí do lado? Já está aí? Então, beleza, hein? Então, olha só. Naquele esquema. Você vai pegar e vai numerar do 1 ao 10. Rapidinho. Vai lá. Já terminou? Está o Tio te espera. Prontinho? Então, agora, preste atenção porque é hora do ditado, hein? Vamos lá? Preparado? Então, está beleza, hein? 1. Qual é a palavra? Você vai escrever aí? Teia. Teia. Viu o que apareceu aqui? Isso aí. Teia. 2. Da-do. Da-do. Então, vamos lá, hein? Número 3. Escreve aí. Cadeira. Cadeira. Escreveu? Agora o 4. Din-o-sa-uro. Din-o-sa-uro. Grande essa palavra, né? Calma que o Tio te espera. 5. Do-ce. Do-ce. 6. Oh, calma. O Tio te espera. Está bom. Está escrevendo, né? 5 doce. Não foi? 6. Toma-te. Toma-te. Escreveu? Posso falar a próxima? Sete. Eduardo. Eduardo. Oito. Que animal é esse? É um tatu. Tatu. Oito escreveu? Tatu. Nove. Olha o animal aqui. Ele é um tubarão. Tubarão. Escreveu? Posso falar o 10? O que é o 10? É um tigre. Tigre. Prontinho? Conseguiu escrever tudo? Posso fazer a correção? Posso fazer a correção? Então, vamos lá, hein? 1. Teia. 2. Dado. 3. Cadeira. 4. Dinossauro. 5. Doce. 6. Tomate. 7. Eduardo. 8. Tatu. 9. Tigre. E 10. Tubarão. E aí, como que você foi no ditado? Fala pro tio. Conseguiu acertar? Errou alguma? Não tem problema. Se você errou, risca a palavrinha e coloca a palavrinha certa do lado. Tá bom? Não esquece que o tio quer corrigir o seu ditado. Como que o tio vai corrigir? Você vai tirar uma foto do ditado e mandar pro tio no WhatsApp do tio que você tem aí. Tá bom? Não esquece. E aí? Fala pro tio. O que que você achou da aula de hoje? A aula de hoje foi fácil ou foi difícil? Foi moleza, né? Conseguiu entender tudo? Então agora não esquece de quê? Pegar o seu livro de reforço, tá? Do segundo ano e fazer a atividade da página 10. Fez a atividade, manda a foto pro tio corrigir. Tá bom? E... Olha só. O tio também deixou essa atividade pra você fazer. Pra você ficar fera nas palavrinhas com D e T. E onde ela tá? Tem o link aqui embaixo do vídeo. Pede ajuda aí o papai e a mamãe pra baixar e imprimir a atividade pra você fazer. Fez a atividade, manda a foto pro tio também, tá? Não deixa de fazer. Você pode baixar a atividade também pegando a câmera do celular e mirando o SQR Code. Que você consegue baixar a atividade pelo telefone. Tá bom? Não deixa de mandar atividade pro tio, tá bom? A última coisa. Você não pode deixar de seguir o tio nas redes sociais, tá? No Facebook, arroba a nossa aula 1. No Instagram, pra não perder nenhuma novidade. E aqui no YouTube, como você é aluno do tio, você já tá inscrito no canal, não tá? Então tá beleza, hein? Então agora um forte abraço e até a nossa próxima aula!